Olá! Feliz 2018, que tem poucas horas de existência e eu já odeio. Eu juro pra vocês que eu queria trabalhar um pouco. Começar o ano de 2018 com um vídeo positivo, com uma mensagem muito mista, não é mesmo? Mas tá muito difícil. Eu tenho absoluta certeza que este ano que se inicia hoje, nesse dia 1º de janeiro, vai ser muito, muito, muito merda. E o indicativo principal disso é que este é ano de eleição. E não é um ano de uma eleição qualquer, é um ano de eleição presidencial. Você lembra o que aconteceu na última vez que a gente elegeu uma presidente? Pois é, ela não terminou o mandato dela. Essa eleição presidencial talvez seja a mais importante dos últimos 10 ou 20 anos, porque ela vai determinar se nós vamos continuar tendo democracia ou isso vai ser golpe atrás de golpe. E ela também vai determinar se o brasileiro está, de fato, dobrando para o fascismo de extrema direita ou não. Porque independente de quem vencer esta eleição, ela é historicamente muito importante. E porque ela é historicamente muito importante, ela vai ser socialmente e emocionalmente muito estressante. Porque você pode ter certeza que nós vamos ter uma quantidade enorme de chorume no WhatsApp da família, nos jornais de grande circulação e no nosso ambiente de trabalho. Porque fora da nossa bolha social, onde a gente se protege desse mundo horroroso que está lá fora, a batalha ideológica não vai ser nada inocente. Ela vai ser, inclusive, bem violenta. Então só essa eleição presidencial e aqui para o Rio de Janeiro do governo do Estado já é o suficiente para a gente ficar bem tenso nesse ano de 2018. Mas não é só isso. Esse ano, por exemplo, tem uma Copa do Mundo, que já é um problema seríssimo. Eu já detesto Copa do Mundo. Eu odeio Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo as pessoas fazem o que elas querem, porque o povo brasileiro está muito ocupado com a Copa do Mundo. Mas além disso, a Copa do Mundo é na Rússia. E isso tem dois problemas. O primeiro é que os jogos vão ser em horários muito desagradáveis para quem quer dormir e trabalhar no dia seguinte. O segundo é que a Rússia não é um país conhecido por respeitar os direitos humanos e, principalmente, não é um país conhecido por respeitar os direitos LGBTs. Então vai ser a própria caçamba de lixo que as pessoas vão dizer a respeito da Rússia. Tanto porque eles vão lá dizer que o brasileiro acha tão justo que a Rússia é comunista, né? Ele deve achar que é a União Soviética, porque ele não estuda história. Mas também porque a gente vai escutar todo tipo de atrocidade que se faz na Rússia em relação a LGBTs. E vamos ter que encarar isso, não vai ser nada fácil. E, normalmente, quando o ano começa, eu que moro no Rio de Janeiro, eu fico... Bom, pelo menos tem o Carnaval. Não sei se tem o Carnaval esse ano, porque o nosso prefeito é bispo, né? Então, esse 2018 já começa um pouco de dúvida, que a única certeza de felicidade que a gente tinha, a gente não tem mais. Porque, né? Marcelo Crivella pode, a qualquer momento, decidir que não vai ter Carnaval, decidir que não vai liberar as ruas, a gente vai ter que entrar em confronto para poder sambar. Vai ser um pouco complicado. E aí, você me pergunta... Homem é lissa! Homem é lissa! Mas não é possível que você não acredite que nada de bom vai acontecer em 2018. Não, eu acredito. Eu não sou essa pessoa que acha que o ano vai ser todo horroroso. Até porque toda virada de ano, por mais que a gente não seja supersticioso, é um ritual. E é o momento da gente reorganizar as energias e fazer novos projetos, né? Principalmente quem estuda e trabalha no ano letivo, também é bem legal, porque é um novo ano letivo, um novo ano de estudo, pessoas que estão começando faculdades, projetos que estão se iniciando. Claro que 2018 tem diversas possibilidades ótimas pela frente. Mas não dá para a gente ignorar que é um ano que começa com diversos problemas. E para mim é particularmente o ano mais difícil, porque esse ano tem duas temporadas de RuPaul's Drag Race. Então significa que são duas possibilidades de eu passar muita raiva. Porque eu vou assistir as duas, porque eu não aprendo. Então, gente, o que eu desejo para vocês que seguem esse canal de alguns anos, para quem está chegando agora, em 2018 é paciência e força. Porque a gente vai precisar de paciência e de força para sobreviver os próximos 365 dias. Era só isso que eu tinha para dizer, mas você pode dizer as suas desgraças e tragédias preferidas para 2018 aqui nos comentários. A gente fica trocando vários pessimismos, vai ser ótimo. E não sai daí que depois dos agradecimentos eu tenho um relaxinho para falar para quem acompanha esse canal. Eu, por enquanto, vou sair por ali. Obrigadão! Então, gente, vocês ficaram até aqui para ouvir a novidade depois dos créditos? Que bonitinho! Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que esse canal agora vai ter dois vídeos semanais. Então, além do Tragédia, do Nerd & Drag, ainda esse mês eu estou começando uma playlist de entrevistas que se chamará Chá de Melissa. Onde eu vou entrevistar um monte de gente sem a menor importância, mas que são drag queens e eu gosto delas. E a boa notícia é que com dois vídeos semanais, a chance de eu desistir de fazer esse canal é enorme. Então, se você não aguenta mais meus vídeos, esse é o ano perfeito para você fazer energia positiva, tá? Porque se tudo der certo, seus sonhos vão se tornar realidade e eu vou desistir disso aqui. Porque não tem como produzir dois vídeos por semana e manter a salidade.